Olha, mais de 100 blocos desfilaram pela cidade nessa terça-feira. A sensação térmica no Rio de Janeiro passou dos 47,6 graus. Meu Deus do céu, foi a maior do ano. E para enfrentar esse calorão, o Folião preferiu as fantasias bem leves. Os 10 mandamentos, o sucesso do cinema ganhou versão para o Carnaval Carioca. Qual que é o mandamento principal do Carnaval? O mandamento principal é não negar as bebidas ao próximo. Muitos foliões também se inspiraram no figurino do filme. A gente trouxe referências do Egito, mas quis dar o nosso toque, nosso toque do Brasil. Tanto que a nossa ave não é uma águia, é um papagaio. Olha ali atrás, um mendigo tentando se aproximar. Vem pedir dinheiro, um recio de cerveja. Qualquer coisa tá valendo, é que roubaram meu papelão, minha casa jogaram no lixo. E a economia tá ruim, né? Perdi meu dinheiro na Petrobras, tô investindo, vim aqui curtir o Carnaval. A crise te pegou em cheio, então? É, pegou um pouquinho, mas você recupera. Daqui a pouco tem um novo parque, aí a gente vai se dar bem. Mas já que é Carnaval, a maioria por aqui nem quer saber da crise. Tem outro problema que é impossível de escapar. O calorão. O melhor jeito de economizar na fantasia. Quanto menos roupa, melhor. Com esse calor todo, é mais fácil vir quase seminuas? Com certeza, com certeza. Mas não tem jeito. Com a sensação térmica passando nos 40 graus, melhor procurar uma sombra. Ou se refrescar nesses ventiladores instalados no meio do bloco. Esse ventinho ajuda a aliviar? Dá, dá uma aliviada bem legal. Dá pra curtir um pouquinho mais. Imagina então quem saiu da neve. Como esse turista americano. Ele diz que o Carnaval superou as expectativas. E olha que teve mais presença internacional no bloquinho carioca. Amy Winehouse. Fazendo o que aqui? Visitei nesse país tropical, né? Bebendo pra variar. Só um pouquinho. Carnaval. Tá fazendo sucesso a fantasia? Um pouco, um pouco, um pouco. Mas é um calorão esse cabelo todo. Pois é, pois é. Mas dá um jeito, né? Porque com cabelo, sem cabelo, vai ficar quente do mesmo jeito. Mas não dá pra descuidar do ex-egipte. Esse folião veio de caça-mosquito. Essa fantasia com essa raquete aqui serve pra quê? Proteger um pouco aí a comunidade contra os zika vírus e outros mosquitos que estão causando dengue e outras doenças. E quem disse que amor de Carnaval não vai pra frente? Quatro, cinco anos já. Quatro, cinco anos de complemento de Carnaval. Começou em algum Carnaval? Começou. Não basta caprichar na fantasia, combinar com os amigos, tem que ter coreografia. Esse grupo aqui tá dando aula. Pra maioria, esse é o último dia de Carnaval. Mas tem gente, acredite, ainda com pique pra outros bloquinhos. Qual é o segredo pra ter todo esse pique na terça-feira de Carnaval? Ai, Carnaval é pique todo dia. É carnaval. Eu acho que é dormir muito, a gente mora em casa e a gente dorme muito. E isso aí, a gente volta pra cá. É alegria. E aí E aí E aí E aí Obrigado.